Um roteiro de aventuras e de belas paisagens, rapel, trilhas, mirantes e cachoeiras. Pela BR-163, o destino turístico é Rio Verde, um município de 20 mil habitantes a 200 quilômetros de Campo Grande, no norte de Mato Grosso do Sul. Na região conhecida como Alto do Pantanal, o cenário é de tirar o fôlego. Na Rota da Aventura, uma descida de rapel de 20 metros. A turma se prepara. Depois das instruções, é hora de encarar o paredão. Eu achei maravilhoso, uma adrenalina, eu gostei muito. O turismo contemplativo está em toda parte em Rio Verde. Quase metade do município abriga uma das sub-regiões da maior planície alagável do planeta. As riquezas naturais do lugar impressionam. Na Serra do Pindaivão, um grande número de aves. Araras, garças, gavião, emas. Em outra área, tamanduais vivem tranquilos. Na trilha da igrejinha, cactos e bromélias encravados na rocha. Uma raridade. Eles vão criando condições para que outras plantas se estalhem ao seu redor. E aí vai formando uma camada de plantas onde dá a arborização, onde vem toda uma cadeia de floresta em cima depois deles. Então, eles são as plantas mais primárias, são as primeiras que se instalam na rocha. O turista também pode explorar as diversas cachoeiras em Rio Verde. Esta é a Cachoeira do Ovo Negro. A queda d'água é um convite ao banho. Outra aventura radical por aqui é o Aquahide. São vários níveis de dificuldades, com percurso que vai de 1 a 6 quilômetros. É preciso muita habilidade. Adrenalina pura. Aventura total. Amei, eu adoro. Precisava disso aí para desestressar um pouco. Inscreva-se a Cachoeira do Ovo Negro. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri